Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal Favorito e o Pai. Meu nome é Gabriel Fernando, eu tô no canal do Kids, hein? Sim, pra falar a verdade, até George mudou a minha vida. Sério. E agora? E alguns ainda são peludos. Não faz nenhuma diferença. Que dor, né? Outros hábitos, mas não consegui achar, então eu acho que eu não evoluí tanto assim. Olha o macaco! Que porra! É, a história diz que a gente vê o do macaco. Qual? Nós já tivemos na Grécia Antiga, já tivemos Coliseu. Hoje em dia temos homens bombados lutando. UFC. Ih, não é necessário. WWE. Ela quis ver homens 2D ou 3D caindo na porra. Mas não suficiente. Com homens 2D ou 3D caindo na porra. Então, pra onde foram? A humanidade quis ver... Ainda mais. ...sarados, gostosos... Em pose golosa. ...quanto fazem poses maravilhosas. E é aqui que chegamos em Jojo. As bizarras aventuras de Jorge. Ou Jojo's Bizarre Adidas. E esse canal aqui tem uma linda história de amor com Jojo. Começando com o vídeo. Eu não gosto de Jojo. Um dos vídeos que mais me rendeu comentários com textões na face da terra. E depois com o vídeo, eu vi Jojo. Entre parênteses, desculpa. E agora estamos indo para Jojo. A terceira parte. Você não precisa assistir os outros, mas fica aí a recomendação. Quem diria que aquele jovem daquele vídeo... Ia crescer. ...tornaria o que chamam de Jojo. Vocês me manipularam. Vocês me manipularam. Eu sou outra pessoa. Mas antes de eu falar de homens... Calma. Não tá na altura de você surtar. ...e lutam entre si, que mudaram a minha vida. Sim. Você mesmo, otaku solitário, que tá aí chorando no quarto porque não tem amigos. Não vai falar da binoma, não vai falar... Ai meu Deus, eu não sou. Eu tô tão só. Eu tenho uma solução para você e para todos os seus problemas. Uma rede social. Eu te apresento o Project Z. Ou Project Z. Eu falei. Que não é um serviço ultra secreto do governo. Eu já falei isso em outro vídeo. Então, pra você que gosta de falar sobre um assunto... Ah, o governo cria lá a rede social. Otavos cria. Um dia, porra. Não tem amigos pra falar sobre esse assunto. O Project Z. Onde você encontra comunidade de pessoas que compartilham do mesmo assunto. Dragon Ball. O Naruto. O que faz? O que você acha o engraçador? Para com isso. Entra lá. O nome é Inimigos do Kits. Porque eu acredito que as pessoas que estão vendo esse canal não gostam muito de mim. Não. Mas enfim, entra lá no grupo pra você achar pessoas com o gosto meio duvidoso. E semelhantes ao... Deus. Se eu tá confundido. Até comunidade Free Fighter Aleatório Talvez E compartilhar algum vídeo Uau Tá, na mesma frase Chave Ok Filha da puta KIT Tá Um dia vai patrocinar Tá, meu meu É tudo que o homem brasileiro gosta Enfim, a parte 2 de Jojo se passa na vida do Joseph Que ele é o neto do Jonathan, o protagonista lá da parte 1 Então, vocês se lembram que o Jonathan era um cavaleiro Que era um cara muito gentil E até morreu abraçado com a cabeça do Dio Porque por mais que eles fossem inimigos Eles cresceram no mesmo tempo Maravilhoso Se tivesse vendendo curso Eu compraria Da boa Comendo Bebendo uma coca E aí ele tá lá comprando um negocinho numa barraquinha E aí o moleque aparece Olha o Joseph com a carteira na mão E fala Caralho, olha lá o gringo dando mole Eu vou roubar ele É o vale É o mole É o vapo E aí foi lá e já Rapo Vapo Que porra é essa É normal Tá fudido Rodou Cala a boca a coringa Um castigo Ih caralho O cara pega Ele estoura Ele estoura os caras Batei a autoridade Que merece preju E tem uma parte muito boa Quando o Jojo chega pra salvar o moleque Ele olha pro Jojo e fala Oh meu Deus Quem será esse homem de 1,93? E quando De quanto será o tamanho da sua cobra? Usar o Ramon Que é o poder do anime Pra abrir a coca Que é tipo uma energiazinha Que você luta Uau Psss Psss É É tipo assim Que faz homens de mais de 30 anos Casados ficarem tipo Caralho Jojo é muito foda Sim Igor 3k Isso foi uma indireta pra você Mas como eu sempre falo Pra mim Ramon é o nome do moleque Para com isso porra Mas enfim Depois esse moleque E o Jojo estão conversando E eles perguntam O nome do outro O moleque responde Que o nome dele é Smoke E o Jojo Antes de responder qual o nome dele Não Qual canal eu não sei Pois estamos falando De Jojo Onde claro Cada um faz poses Em poses golosas Então ele faz uma belíssima pose Eu tô fazendo aqui Não sei porque eu fiz isso Meu Deus Sou muito retardado Desculpa Deus E aí ele fala Que o nome dele é Jojo Eu fiz Não se preocupa Agora passando Para outro personagem A gente vai para a visão Do Speedwagon Que eu falei Que ele era inútil No meu primeiro É O relatador Meu amigo Eu tive tanta gente Me contrariando Mas tanta gente Basicamente o Speedwagon Ele era amigo Do avô do Joseph Que era o Jonathan E ele foi um completo inútil Na primeira temporada Vai por mim Não tem como Eu falei que é narrador O motivador e o incentivador Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu É Erra Puta que pariu Sou merda Socorro Alguém me ajuda Sou inútil Mas enfim Basicamente o Speedwagon Ele ficou milionário Bilionário Sei lá Com a indústria de petróleo E aí ele ficou muito rico Mas ele ainda estava Prestando atenção Nas coisas estranhas Que estavam acontecendo No mundo Por conta do incidente Da máscara de pedra Lá com o Dio Que o Dio pegou a máscara de pedra O pai Mas se fode Mas se fode No final da Tá Tá bom Esquisito Pouze Com o Streitzo Desculpa Depois eu volto A falar normal É só isso mesmo Que esse cara Estou do lado do Jonathan Lá na primeira temporada E agora ele está assim O cara foi de cabeludinho Pra coroa Gostou Basicamente eles foram Lá no México Chegaram lá Viram um monte de máscara E viram o cara Lá na estátua E ficaram Oh meu Deus Parece ele Toma lá Da humanidade Não Não sei Eita porra Estoura Filho Estoura Oi E pede desculpa Será Eita porra Que é outro jornal Da cidade E aí todo mundo Fica tipo Como é que ele sabe O que será da gente Sem o maior narrador Dos animes E aí ele também Dá a entender Que o Speedwagon Foi morto pelo Streis E realmente foi E aí depois do cara Traíra E aí depois do cara Contar toda a informação Assim pro Jojo O Jojo vai lá E mete a porrada nele Porque ele assustou A avó dele Esse é o nosso protagonista E aí então Passa um tempo A gente vê o Smoke E o Jojo Tendo uma conversa De cria Uma conversa De exímios Pouze Enchimento No sutiã Das mulheres E aí Mas quem Suspeito Na sua visada O que caralho Porra Mas aonde Eu acho que eu estou vendo Algumas presas Na sua boca Assim né E aí então Ele olha pro Jojo E fala Eu vou acabar com a sua vida Pra ativar meus poderes E aí então Eles vão começar Se eu tenho que ser eu Não pode ser outra pessoa O Jojo vai usar o Ramon E vai ser uma luta muito foda Ele ativa os poderes Não Ele puxa O Matompson do bolso Ele puxa O Matompson do bolso E descavilha todo Eu não entendi Ele puxou uma arma De algum lugar Do corpo dele Da bunda Aí fechou tudo Aí Nome tem bizarro Jojo bizarro Bizarro Da bunda Para com isso Vidro Foda Depois do Jojo Metralhar o Estreizo E ele ter visto Que o Estreizo Não morreu Sendo metralhado Por uma Thompson Tirada do cu O Jojo percebe Que não vai ser Uma luta Tão fácil assim Então Se prepara Porque tá Pô Aí garotas Vamos saindo Ou vocês querem Que eu te dê uns beijinhos Esse cara é pica É foda Ele usa todos Os truques De malandragem Possíveis E tem até Uma parte Da luta Que ele diz Pedaça o Estreizo O Estreizo Volta juntando Um pedacinho Caralho Censura 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 De manipulação Não Não Eu foda Para com isso Mata então E Foda Já não existe mais Caralho 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 Que merecem Impreza Tá 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 Oh É Bizarre É Bizarre Com o Ramon Caralho Caralho O Estreizo Tá pelado No dia seguinte No dia seguinte Ele decide Pro México Do nada Do nada Nova York Caralho Nada é impossível Ele pode ter Chegado Ele pode ter chegado Lá em um episódio Ou em meio Episódio Na verdade Ele pode ter É talvez Bizarre Na porra Do nome Só aviso Bem rápido É só pra falar Que o Estreizo Ele fez tudo isso Porque ele admirava O Dio E a juventude Brando Era uma cópia Essa pode ser a mesma moto mais rápida do mundo Não Na É o filha da puta Eu te odeio Cara Raparem Um lugar Que saiu sangue Enquanto elas estavam fazendo a barba dele Meu Deus Eu tô traumatizado Esse aí meus amigos Pra quem não conhece É o famoso Stroheim O Capitão Mas foda Eu acho que dá pra ver Pelo que eu acabei de falar Talvez isso tenha traumatizado Metade da população Um dia Mas enfim Basicamente lá nessa base O governo alemão Ele tá tentando fazer Com que o homem da estátua Ele Ressuscite De alguma forma Volte à vida E eles querem tratar Ele como algum tipo De super soldado Olha pra esse cara Dá pra ver Que vai dar merda Vai Vai dar muita merda Na testa dele Como Mas Surpreendente Não é uma cabecinha de pica Normal De México De moto Tá pro México De moto pro México De moto pro México Ele tá indo lá de moto pro México E aí chega um dos caras Do Stroheim Pra tentar parar ele Não vai Como o Stroheim sabe Que o Jojo tá indo pro México Tem bizarra aí no nome Mas eu posso justificar isso Com uma bela frase Tem bizarra aí no nome E aí então o Jojo E esse cara caem na porrada Puxa 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 E aí Ramon Toma Como sempre Vigia Uuuuh Querem tomar uma Se você é retardado Em meu deserto Tem bizarra E aí Os guardas Eles desconfiaram No Jojo Quando ele tentou Passar pelo disfarce Porque Tava gostoso demais Pra ser verdade Só que aí o Jojo Ele meteu a porrada Eita porra Enquanto isso Na base dos alemães Eles estavam lá Testando o cara Da estátua E dava pra ver Que vai dar muita merda Vai dar muita merda E os pediu algo E estava tipo Não mano Bora com essa porra aí Eu não sou maluco não E aí eles conseguiram fazer Com que ele saísse Do pilar Eles tiraram o pilar Lá de alguma forma Que eu não lembro direito Com sangue Provavelmente Com Santana Sim Eles deram o nome De Santana Pro cara do pilar Eu amo esse anime Só que o Santana Ele tinha acabado De levantar Ele estava numa estátua Há mais de mil anos E precisava se recuperar E o Strahain Estava rindo muito A cena do Strahain Rindo é muito boa Olha a cara Do filho da p... E aí eles botam o Santana Pra lutar Eita Que é esse? O mestre Os fodão O picão Foge de dentro Do negócio De observação E aí todo mundo Fica Caralho Olha aquele pão Todos vamos morrer Oh meu Deus O Santana Ele dura Um episódio e meio Aí depois que o Santana Ele sai lá Da zona de observação Todo mundo Fica procurando ele Só que descobriram Que ele saiu Pela tubulação E chega lá Na sala dos caras Mata um dos soldados E o cara aprendeu A falar japonês Tão rápido assim Tá O cara é um gênio Oi Santana Tem Tá É um talento nato E tava E tava Possuindo Algo assim E aí quando eles Vão pro sol Santana Entra no corpo Do Stroheim A Stroheim Tem a brilhante Deia de Explodir Porra Esse capitão É doido E aí também Ele fala Pro Jojo E conhecer Alguém Lá em Roma Pra treinar O Ramon Dele E pra aprender Como ele sabia O Jojo tinha Ramon Ele nem sabe O que é Ramon Tem bizarro no nome É Tem bizarro no nome E depois disso Santana Continua vivo O cara É estranho Não Só que o Josef Ele derrota Ele com uma técnica Lá com um truque De reflexão Na água E tal E aí o Santana Sempre no truque Né pai É Sempre no pica Esse vídeo Vai ter duas partes Ok No próximo episódio A gente vai ter Jojo na Itália A gente vai conhecer Cesar Do México Pra Itália A gente vai ver Homens de tanguinha Saindo de uma pedra Enquanto toca uma música Tipo Ai 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 Não tô inventando Vai realmente ter isso Cara Que anime maravilhoso Tchau Ah é né Comenta muito Se quiser a parte 2 Se não quiser Não comenta muito Tá Vai tomar no cu